Música A unida dos Paianazes com a Bernardo Vieira, via certa nos deparou com a ocorrência policial. Cabo Ferreira, como foi essa ocorrência? Ok, a gente se encontrava na Bernardo Vieira, quando chegando no túnel ali da Badeira, e nos deparamos com um furto no veículo. A gente conseguiu fazer a perseguição via quilômetro 6, o cidadão abandonou o dono do veículo próximo ali ao cemitério do Bom Pastor, atirou contra a viatura, a gente revidamos, ele conseguiu o evadir do local, a gente conseguiu a perseguição e o elemento abandonou o carro ali próximo à Avenida Bom Pastor, com a Coqueirau. O rapaz envolvido, ele tem passagem pela polícia? Ok, positivo, mesmo se encontra até com a torno da celeira. O antigo dele? Segundo ele, 180. Ele vinha com a vítima dentro do carro roubado? Ok, positivo, com a vítima dentro do carro. Trocando tiro com a polícia? Positivo, assim que ele abandonou o dono do veículo, ele disparou contra a viatura, a gente revidou, e ele foi capturado na Bom Pastor, com a Coqueirau. Ele estava de posse de qual arma? Segunda pistola, mas pelo que eu vi, 38. E a arma está de posse com vocês? Não, o pessoal da RP do dono do batalhão foi que deteve o elemento, porque ele não foi de um cerco, e a arma não foi encontrada. Ele pulou vários muros, várias casas, e pode ter abandonado dentro dessas casas, mas não foi encontrado o RV com ele. Estava olhando para trocar um pneu, que na viagem estourou o pneu, aí ele chegou por trás, me abordou e pediu a chave do carro, depois não conseguia ligar o carro, mandou eu entrar, tomou com refém, vinha passando a viatura, a viatura fez a perseguição, e eu fiquei no meio do tiro de trem, aí consegui pular do carro, e saí com a mão para cima, o policial me orientou para me baixar e entrar na outra rua, ficaram atirando, aí ele conseguiu evadir, e a polícia foi atrás e, graças a Deus, se recuperou. Ficou a pé? Ele chegou a pé? Sim, chegou a pé. Eu estacionei o carro em cima da calçada da borracharia, aí ele foi e chegou por trás. Quando ele chegou por trás, aí, como se ele fosse passando e voltou. Aí, me abordou, fez assim, pediu a chave do carro e entreguei. Conduzindo o carro, ele mandando ele para a contramão, passar para o outro lado, e acelerar, acelerar, e ele dizendo, vou lhe matar, vou lhe matar, vou lhe matar. Pronto. Ele ainda conseguiu atirar contra a polícia, mas a polícia agiu rápido, foi muito rápido. Eles perceberam e já vinha outra viatura, foi muito rápido, graças a Deus. Graças a Deus, está vivo, contando a história. É. Tem alguma coisa a ver com o roubo da Hilux? Não, foi eu, foi eu aí. E o que houve? Estou assumindo o que eu faço. E o que foi que ocorreu hoje? É, só dificuldade mesmo, só dificuldade mesmo dentro de casa e o pessoal faz isso mesmo, dá loucura na cabeça, faltando leite, faltando feira, as coisas, comer. Mas tomou a Hilux de assalto? É, fazer o que, né, a vida é assim mesmo? Não posso fazer nada. E ia levar para onde o carro? Não, era sair com as meninas ainda para lá do meio. Tinha mais alguém com você? Não, estava só mesmo. Como é seu nome? Sim, posso falar assim. Tem passagem pela polícia? Tem, tem. Qual o artigo? 180. Ah, já incitei. Tem, tá? Tem, tá? Tem başzel, tá? Tem, tá? Tcham entrou